O líder do grupo de mercenários Wagner estava a bordo de um avião que caiu perto de Moscou. Informação foi confirmada pela Autoridade Russa de Aviação Civil. A Priscilia Asbeck vai trazer para a gente os detalhes sobre esse caso. Pri, mais uma vez, bom dia para você. O que mais sabemos sobre esse episódio e qual tem sido o tom das manifestações de autoridades internacionais? Oi, Carol, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Um site de rastreamento de voos traz informações sobre os últimos minutos desse voo que transportava Yevgeny Prigozhin, que é o líder do grupo mercenário Wagner. E essas informações dizem e indicam que a aeronave teve uma queda brusca e fez subidas e descidas erráticas antes de tocar o solo. Essa aeronave tinha sete passageiros e três tripulantes. entre esses passageiros, então, Yevgeny Prigozhin e também o comandante do grupo Wagner, Dmitry Uchkin. Esse jato particular voava entre Moscou e São Petersburgo e caiu na região de Tiver, que fica no oeste da Rússia. A autoridade de aviação da Rússia não fez comentários sobre os motivos do acidente, mas disse que vai instalar uma comissão para investigar as circunstâncias da queda do avião. Essa aeronave era um jato da Embraer, um jato particular, um Legacy 600, e a Embraer se manifestou sobre o acidente. Disse que tem cumprido com as sanções internacionais impostas à Rússia e, por isso, não fazia manutenção na aeronave desde 2019. Na Rússia, os jornalistas que cobrem o assunto e alguns especialistas estão comentando que a agência de aviação da Rússia respondeu muito rápido ao acidente, que isso seria atípico, e eles também comentam que os jornais não estão comentando casos, os jornais estatais estão evitando falar sobre o assunto, que poucas reportagens estão aparecendo sobre o assunto. Prigozhin era um forte aliado do presidente Vladimir Putin até fazer uma rebelião, iniciar uma rebelião contra o presidente russo em junho, porque ele não concordava com a condução da guerra contra a Ucrânia e, principalmente, tinha críticas ao ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. Esse motim foi considerado uma das maiores afrontas a Putin durante todo o seu governo. Na época, a resposta do Kremlin foi considerada discreta, mas analistas já falavam que essa traição de Prigozhin era como se fosse uma sentença de morte para o líder do grupo mercenário que acabou se exilando em Belarus, na Bielorrússia. Nessa quinta-feira, também, o presidente russo Vladimir Putin fez um pronunciamento, fez uma declaração ao participar da cúpula dos BRICS, que acontece na África do Sul. Ele fez uma declaração breve, comentou a expansão de membros do grupo, mas não falou absolutamente nada sobre os últimos acontecimentos na Rússia. Você perguntou, Carol, de outros líderes internacionais, como eles estão se manifestando. A principal manifestação que mais repercutiu foi do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que disse que não sabe ao certo o que aconteceu, mas que não está surpreso com esse acidente que levou à morte, então, do líder do grupo mercenário que se rebelou contra o presidente russo, Vladimir Putin. Se um atentado for confirmado, ele vai se juntar a uma lista de outros atentados que aconteceram contra críticos e opositores ao governo de Vladimir Putin nos últimos anos. Tem várias informações que a gente pode trazer aqui, mas, para falar algumas, em agosto de 2020, o líder da oposição, Alexei Navalny, foi envenenado, ele sobreviveu a esse envenenamento, mas um outro líder também que estava fazendo oposição, o governo de Putin, ex-chefe da agência de inteligência russa, também teve um envenenamento, também tem o envenenamento de uma jornalista e o desaparecimento de vários oligarcas russos. Um jornal americano, USA Today, fez uma investigação que mostrou que, em 2017, 38 oligarcas russos morreram ou desapareceram ao longo de três anos. Esses atentados, esses desaparecimentos, essas mortes misteriosas têm como fato de serem pessoas que tinham uma oposição, então, ao governo de Vladimir Putin. Para finalizar, o nosso analista de Internacional, Lourival Santana, ontem estava fazendo um comentário sobre a situação e os rumos, então, da Rússia, do Grupo Wagner. Ele disse que a morte de Evgeny Prigozhin pode ser lá o fim do Grupo Wagner, mas não o fim do funcionamento desses grupos de mercenários que apoiam a Rússia. O Grupo Wagner ajuda a Rússia, apoia a Rússia em ofensivas ou na sua influência em países africanos, também na Síria, e esse mecanismo deve continuar na visão do nosso analista, porque o presidente russo, Vladimir Putin, ele gosta de atuar às sombras, então, ele precisa contar com esses grupos mercenários para fazer as guerras ofensivas e também para ter uma influência em direta sobre esses países que querem ser influência para lutar, então, ou para tentar lutar contra a hegemonia global hoje de Estados Unidos e também de China, que acabou na guerra se mostrando um parceiro dos russos, mas essa briga da Rússia, então, por uma hegemonia global. Volto com vocês. Obrigado.